Fala pessoal, e aí beleza, tudo bem? Pessoal, CSA perde os seus principais jogadores para a temporada de 2019 na Série A Nossa Senhora, rapaz, a espinha dorsal do CSA, os seus principais jogadores eles não fazem parte mais do CSA nomes como do goleiro Lucas Frigeli, Daniel Costa, o Echeveria ainda tem outros nomes que não foram renovados ainda está em negociação, que são o Didira, Celcinho, Neto Berola Nossa Senhora, rapaz, o bicho está feio mas antes de continuar, eu peço a você que não é inscrito que se inscreva no meu canal, que curta, dá aquele joinha que é legal comenta, compartilha, fala para a galera que existe nosso canal que com certeza eles vão gostar, já que vocês gostaram e principalmente o chininho meu filho, ativa o chininho para você ser notificado, assim que tiver conteúdo novo no seu, no meu, no nosso canal, beleza? mas vamos lá, vamos lá, vou falar do CSA que o bicho está pegando para lá porque grandes nomes que fizeram parte do elenco do CSA nesses anos todos que vinham se destacando não fazem mais parte, não renovaram porque eles não quiseram, porque a direção não quis enfim, não houve, não houve um consenso e agora? e agora? agora fudeu bom, mas nós, eu e você nós vimos o que aconteceu em 2018 Marcelo Cabo teve que rebolar no bom sentido, é claro teve que rebolar ele com Raimundo Tavares e trazer peças novas para compor o elenco do CSA em 2018 quantos saíram? mais de 20, meu amigo saiu, entrava, saiu ele colocava para cá, puxava de lá para cá trazia não sei de onde e dava certo e a coisa funcionou e os caras jogaram bola time de guerreiros com um mestre um técnico capacitado dentro de campo que sabia o que estava fazendo e ele conseguiu mexer no CSA e fazer com que o CSA alcançasse o tão sonhado vaga para a Série A eu confio no CSA eu parabenizo eu parabenizo os jogadores que passaram pelo CSA todos eles muito obrigado foi bom, valeu agora? não deu vai ser feliz vai para outro lugar entendeu? vão ficar para sempre no coração no nosso coração nos nossos corações então, vai ser feliz o CSA é muito maior do que qualquer jogador o CSA é maior do que a direção é maior do que tudo o CSA só não é maior do que a torcida que ele tem mas o CSA é muito grande é maior do que todo jogador entendeu? e detalhe, viu? e detalhe não foi de graça não tá? ganharam receberam bem para isso foram pagos em dia receberam premiação é para jogar bola meu amigo é para jogar bola os que vão entrar agora a nova que está chegando inclusive que são nomes de para mim eu falo logo eu não tenho papo na língua não são nomes ainda de pouca expressão não estavam jogando nos seus clubes tem que mostrar serviço senão vai rodar também entendeu? ah, passou pelo Flamengo passou passou passado ah, veio para São Paulo sim, mas não ficou então meu amigo tem que mostrar tem que mostrar no Campeonato Alagoano na Copa do Nordeste senão vai rodar também entendeu? vai ser feliz em outro lugar instituição é maior se fosse ao contrário se fosse o CSA que não pagasse será que eles estavam eles estavam no CSA? todo mundo quer jogar no CSA hoje todo mundo quer jogar no CSA hoje o CSA dá uma logística o CSA dá condição o CSA paga em dia tá? o esporte quando foi eliminado os caras falaram lá estavam reclamando uma das reclamações foi com relação ao salário salário atrasado Fluminense não paga em dia Vasco tá com salário atrasado bota fogo e se for falando vai sair uma porrada então todo mundo quer jogar no CSA então tem que mostrar serviço entendeu? então felicidade pra vocês e o CSA é maior do que todos eles tem que jogar a bola confio em você Marcelo Cabo Raimundo Tavares toda a direção meu querido Rafael Tenório e vamos cobrar e joga a bola tá? se não jogar vai rodar também CSA é maior do que todos vocês e boa sorte pra vocês e vem nome aí vem nome de peso viu gente vem um camisa nova aí que Rafael vai vai dar pra gente agora camisa nova presente de Papai Noel uhul vem coisas boas aí tá bom? mas é isso galera espero que vocês tenham gostado se gostou curte se não gostou também no curte comenta compartilha fala pro pessoal beijo grande pra vocês tá? porque eu eu fui um Obrigado.